Olá, eu sou o Neno, seja muito bem-vindo ao canal. Se você tem uma cacatua e se pergunta, podemos cortar as unhas das cacatuas? Como cortar as unhas das cacatuas? Quais os cuidados eu devo ter? Ou de quanto em quanto tempo se corta? É isso que eu vou te falar hoje, vou dar uma aula completa sobre unhas e os tratamentos que a gente dá às unhas das cacatuas, certo? Antes de mais nada, caiu de paraquedas no canal? Não deixa de assinar porque eu dou dicas valiosíssimas para quem tem cacatuas e eu sei que tu vai tirar muito proveito em assinar o canal. Então assine o canal e vamos ao que interessa. Bom, podemos cortar. E quando nós sabemos que precisamos cortar? As unhas das cacatuas, elas são bem compridas por natureza, tá? Elas têm as unhas bem compridas. Mas em alguns momentos vai começar a engatar, encaixar em tudo. Vai andar no sofá, por exemplo, vai ficar ali presa no sofá. Ou vai andar na nossa roupa, vai ver que vai começar a prender no tecido da roupa. Ou vai começar a arranhar muito quando vem no nosso braço, na nossa mão, no nosso pescoço. Então é uma situação que a gente pode cortar um pouquinho. Outra situação, quando elas estão com filhotes. Por quê? Porque ao sair ou chegar do ninho, como elas pisam nos filhotes, se tiver a unha muito comprida, pode até matar um filhotinho, certo? Mas assim, quando a gente for cortar, a gente tem que cortar muito pouquinho. Mas é muito pouquinho mesmo, é só uma lasquinha de nada. Imagina que está cortando a unha de um nenenzinho. Por quê? Porque as cacatuas, elas têm muitos vasos sanguíneos embaixo das unhas. E se você cortar um vaso sanguíneo desse, você pode até matar ela. Algumas cacatuas têm as unhas escuras. Outras possuem as unhas bem claras. Nessa situação, então você até consegue ver os vasos sanguíneos por cima da unha mesmo, tá? Mas e aí, tu cortou. Começou a sangrar. E aí, o que que faz? Não precisa entrar em desespero, tá? Você pode fazer o seguinte. Sabe quando a gente está fazendo a barba, ou está se depilando e corta um pouquinho, a gente vai lá e pega o papel higiênico e coloca em cima para estancar o sangue? É a mesma coisa que você vai fazer. Agora, não passou. Passou um tempinho, sei lá, não parou de sangrar. Então vai correndo num veterinário, leva ela lá, porque ela pode até morrer, tá? Porque ela não pode perder tanto sangue quanto a gente. Como ela é muito pequena, qualquer 50 ml, imagina 100 ml de sangue, leva ela a óbito, tá? Então, se não parar de sangrar, leva correndo. E com o que nós cortamos as unhas das cacatuas? Existem ferramentas específicas para isso, mas provavelmente você não tenha na sua casa. Então você pode usar alicate de unha, cortador de unha, uma tesourinha, mas se mesmo assim você ficar inseguro, tá? Em cortar a unha com medo de machucar, então eu te recomendo, tá? Aliás, é o que eu recomendo a fazer, nem é cortar, é sempre fazer isso. Pega uma lixa de unha e só dá uma lixadinha na ponta da unha. Por quê? Porque assim você vai aumentar consideravelmente as chances de não machucar ela, tá bom? Pega uma lixa de unha e só dá uma lixadinha ali na ponta e vai ficar tudo ok, tá? E aí pra mim saber que tu não me abandonou lá no início do vídeo, escreve pra mim lá nos comentários o nome da sua cacatua, deixa eu ficar sabendo. E, dito tudo isso, um grande abraço, assine o canal e até a próxima!